A Galo TV chegou, hein? Acompanhe bastidores de partidas, viagens, transmissões. Se inscreva na Galo TV e faça como atlético no campo. Não perca. Aqui é a Galo TV, hein? Nome novo, cara nova. Se inscreva para acompanhar as novidades. A Galo TV chegou. Acompanhe bastidores, viagens e transmissões. Se inscreva na Galo TV e faça como atlético no campo. Não perca. Acompanhe bastidores, viagens e transmissões.